Bom dia galera e admiradores do canal, ou melhor boa tarde né, são 13 horas e 27 Toyota Etios, acabamos de instalar esse mais belíssimo produto, como todos já sabem Vou falar um pouco dela pra vocês, central multimídia está equipado com o processador quad-core 2GB de memória RAM, 16GB de memória flash, ela tem touch de vidro, é touch capacitivo Então é um touch bem legal, poucas centrais no mercado tem esse touch, esse touch funciona muito bem Esse veículo nós equipamos ele também, essa central multimídia permite você colocar a TV digital Aqui nós estamos com a TV digital via sistema E pode usar também por aplicativo Vamos lá, entendeu? Vamos fechar aqui a TV E vamos por essa Essa tem uma qualidade melhor, claro que precisa de uma internet boa né, porque ela usa, ela é quase um Full HD Então um pouco diferente da TV, o Ones segue Aqui nós temos o rádio É só dar um play aqui ó Eu sei nem escrever, mas não sei falar muito bem Ou dizendo Eu tentei aprender Coisas que podem acontecer com o seu carro E são cobertos por um segundo aula E necessita ser 24 horas da fila Aí ó, Tias Force Fee Show de bola A gente pode também fazer O picture in picture de tela né Dividir a tela em duas Eu venho aqui ó Clico no quadradinho dos aplicativos abertos Seguro Arrasco para o lado E aqui eu coloco o que eu quero Central multimídia com Android Esse Android 10.0 Ele divide tudo o que é aplicativo Tá? Vamos pegar aqui de novo ó Vamos fazer de novo Porque o Waze não tinha aberto ainda Deixa o Waze abrir aí ó Aqui ó, agora sim Aí eu venho aqui ó Vou pôr esse cara aqui E esse aqui E agora eu dou um play Deixa eu dar um play aqui ó Isso aí galera Também nós colocamos Câmera de ré nesse carro Vou ligar a chave aqui Que a chave está desligada Vem a ré Deixa a ré tela grande Que ele tinha cortado Por causa que estava no vídeo Engatou Ele volta na tela que estava anterior Isso aí Duda para mais informações É só entrar em contato Siga a gente nas nossas redes sociais Vale lembrar que a Advance Shop está no mercado aí Com o C3 Multimídia há quase 14 anos Já temos um tempão aí Já temos um tempão aí no mercado Sabemos e entendemos o que fazemos Tá? Forte abraço a todos Uma boa tarde Fiquem com Deus aí E até a próxima Tchau 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 Tchau